E aí, Pai Senhor, ministro aí falando, Ventura e Ventes, estamos aqui, antes da aula começar, o estudo aí da Escola de Ministros, uma benção. Eu quero deixar uma mensagem aqui para nós, nós brasileiros, é muito importante, que fica aqui no livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 6, E José morreu, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, e os filhos de Israel, frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e tornaram-se grandemente fortes, e a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei, sobre o Egito, que não conhecera José. E ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso que nós. Então, até aqui, depois o seu contexto vai falar bem melhor, mas eu quero assim, falar para nós, o que está acontecendo no nosso país é muito importante. A igreja tem crescido, a população brasileira em si tem crescido, tem se tornado forte, é um povo forte, é um povo inteligente. Mas, eu quero dizer para você, como aconteceu aqui no Egito, José havia dado um grande livramento, cooperado para o Egito se tornar uma potência, e trazendo o povo dele para o Egito, o povo lá se multiplicou. Só que José morreu. Então, os tiranos, na segunda história, os faraós, até a época de José, isso é a história dos íx, você vai ver muito isso, eles toleravam, aceitavam uma pessoa ser faraó no Egito, não sendo egípcio. Mas, depois as coisas mudaram, e eles começaram a rever conceitos, e eles decidiram que só egípcios de sangue poderiam ser faraós. Então, veio este faraó, você vai estar no contexto de Ramissés II. Então, o que aconteceu? Quando veio esse novo faraó, eles falaram, cara, o povo está crescendo, o povo é forte. Então, o que nós vamos fazer? Vamos oprimir, vamos escravizar, vamos aproveitar desse poder, e manter o benefício desse poder para nós, em detrimento deles. Escravidão. Hoje, no contexto atual, pós-moderno, pós-verdade, onde as bases e os valores estão se quebrando, e as banalidades estão tentando assumir uma base, colocando as nossas pessoas no abismo. O que eu quero deixar para você? Não adianta você ser grande, o povo ser grande, a igreja ser numerosa, se você não tem representante. Bom? Então, o que eu quero deixar para você? Você que acredita no que é justo, no que é certo, está cansado dessas mentiraiadas aí, essa manipulação midiática, política, entendeu? O que você tem que fazer? Você tem que identificar os verdadeiros, os verdadeiros representantes, os verdadeiros líderes, líderes e trabalhar para que eles estejam no poder, entendeu? Então, nessa cultura, o que eles vão fazer? Eles vão tirar o patriotismo, entendeu? Da juventude, eu e você, para que você não ganhe força, entendeu? Então, o que eu te peço, você que está ouvindo esse vídeo aí? Usar a cabeça, entendeu? Seja inteligente. Procure os verdadeiros. Verdadeiros, é igual a parábola de Jotão e Juízes, né? A videira não quis governar, a figueira também não, a oliveira também não. Estou preocupado com o meu óleo precioso, estou preocupado com o vinho, estou preocupado com o meu fruto. Aí o espinheiro falou, então, deixa eu governar, venham todos para debaixo da minha sombra, né? E sombra de espinheiro não existe. Então, eu quero falar para vocês isso aí. Procurem representantes. Não adianta o povo grande, numeroso, sem representante, vira escravo. Beleza? Então, não ache ruim quando alguém levantar um símbolo, como o nosso presidente agora. Não ache ruim isso, cara. Você pode ver toda nação que tem um herói, que tem patriotismo, que levanta um símbolo. Você vê isso até nas ficções. Batman, Capitão América. Isso não é à toa. Isso fortalece, porque as pessoas não vão entender muito bem como chegar lá, na evolução. Então, elas precisam de um símbolo, de uma referência. Entendeu? Então, não ache ruim isso, porque é uma forma, é igual o povo. O povo saiu do Egito, do deserto, via, entendia como deuses, como imagens, tempos. E aí, como vamos adorar um deus invisível, né? Então, eles queriam fazer o bezerro. Aí, Deus falou, Moisés, eles não têm referência de que sou eu. Então, vamos fazer um tabernáculo, vamos fazer utensílios sagrados, vamos fazer tipologias para eles entenderem aos poucos que eu sou real, que eu existo, embora invisível. Então, o futuro da nação parece ser invisível. Mas, você tem que ter um objeto palpávelzinho para você achar o caminho. Entendeu? Então, beleza. E nós estamos aí... Eu estou aqui, desse jeito aqui, mas, cara, é muita correria, mas, graças a Deus, estamos produzindo. Então, dou essa ideia social, política, religiosa, de valores para vocês entenderem. Então, não deixe essa manipulação tirar esse desejo de heroísmo, patriotismo, não. Não tenha vergonha disso, não. Lute mesmo, mostre, procure os verdadeiros e mostre os verdadeiros, porque, se você não levantar o verdadeiro, o mentiroso vai tomar o lugar dele. É o que tem acontecido no nosso país. Então, para não acontecer de ver a gente fazendo de bandido o herói, então, vamos pegar os verdadeiros heróis, vamos falar dos heróis verdadeiros. E eles estão por aí, na política, na área empresarial, social, desculpa, estão aí. É só a gente identificar e apoiá-los e você vai ver que vai mudar e já está mudando, sim. Pode ter certeza disso. Amém? Não tenha medo de viver, tenha medo do amanhã, amém? Nossa vida está na mão de Deus. Valeu, um abraço aí. Obrigado, Léo.